Agora eu vou chamar um convidado especial, curiosamente o infiltrado lá na Neoquímica Arena, nosso Raí Monteiro, ele foi, olha que homem maravilhoso, olha aí, olha lá, ele foi espionar o Vitória do Carpini, foi lá que o Carpini quebrou o tabu, e o Corinthians de técnico interino, e Raí, primeiro bem-vindo, eu já vou colocar você no olho do furacão aqui, o Raí tem um canal do YouTube Taticamente Falando, que ele disseca, Renan, ele foi me convencendo do 424, quase um pouquinho, mas estou convencido, mas vou colocar ele duas perguntas, a da enquete e aquela nossa projeção, nós estamos tendo dificuldade aqui na segunda parte da live, Raí, bem-vindo, primeira, quem faz mais falta hoje, Ferreirinha ou Caleri, e quem você colocaria nos lugares deles, no jogo de sábado, eu e o Renan ainda estamos indecisos sobre as melhores opções, bem-vindo. Fala, Arnaldo, tudo bem? Um abraço para você, para o Renan, para quem está nos acompanhando, obrigado pelo convite, é, estou por aqui, daqui a pouco tem Corinthians e Vitória, e o Carpini voltando ao lugar onde ele foi muito feliz, né, conseguiu quebrar o tabu naquela ocasião por aqui. Cara, não é uma equação muito simples, né, eu acho que no momento, no momento, o Ferreirinha é um jogador mais difícil de substituir, no momento é um recorte bem curtinho, né, porque é um jogador que tem entrado muito bem, nas últimas três partidas ele foi muito bem, participando com gol, com assistência, com criação de jogada, enfim, dando ali uma dinâmica diferente, né, para aquele meio ataque, porque quem vinha jogando por ali era o Nestor, e é o meu palpite de quem vai, de quem vai entrar no sábado, mas é um jogador de outras características, né, mais um terceiro homem de meio campo, um cara que vai ajudar a armar as jogadas, mas não é um cara agudo, que vai em direção ao gol, que faz gols, embora tenha feito um muito importante na final da Copa do Brasil, Zilma não é essa a característica dele, né, então eu acho que no momento, no momento, o Ferreira é mais difícil de substituir, porque para o Caleri você tem ali algumas opções que têm características um pouco semelhantes, vai, o André pode ser esse centro-avante, embora seja um jogador de mais mobilidade, o Juan com outras características também pode ser, para o Ferreira hoje eu acho que é um pouco mais difícil a substituição do que para o Caleri, para esse jogo especificamente, né, contra o Bragantino. Olha lá, Raí, você está afinado com o Renan, viu, cara, ele também votou na opção Ferreira, quem diria, o futebol é maravilhoso, e também, a gente estava tentando fazer essa equação, ele também, Renan, acha que tende a ser o Nestor, e que para o lugar do Caleri você tem o André ou o Juan, mas aí é aquela outra situação, em tese volta o Luciano, se voltar o Luciano, por o Nestor, e na frente André ou Juan, obra para o Rato, certo? Sim. Aí o Rato sairia, ficaria Luciano, Lucas, Nestor e Juan ou André na frente. É um time que, se for desse jeito, é um pouco mais lento, é um pouco menos 4-2-4. É uma situação que o Zubeldia vai levar para o jogo, lembrando que ele está suspenso, o Zubeldia, o auxiliar, o Max Cuberas também, então talvez seja o terceiro, né, o equatoriano, com o Milton Cruz ali dirigindo o time, além de Ferreirinha e Caleri, Zubeldia e Cuberas desfalcam o time. Renan, eu, olha, eu, agora eu vou dar o meu, eu que estou errando taticamente totalmente, estou sendo massacrado, eu joguei fora a minha caneca, três zagueiros é vida, estou com a, toca no Caleri que é gol, porque três zagueiros é vida está muito distante hoje do que está sendo o São Paulo, eu, olha, a minha, isso é o meu gosto, vocês podem me bater, tá, eu aceito, eu jogaria com André, Juan, Luciano e Lucas, seria o meu quarteiro, certo? Na verdade é assim, o André na do rato, o Luciano com o Lucas, como o Renan falou, não quero o Lucas aberto na esquerda nem na direita, e o Juan aberto do outro lado, mas Juan e André em diagonal, e os dois fazendo o trabalho sujo na recomposição, é a minha, é a minha ideia, para, mas acho que é bem distante do que vai fazer com o Subiodia. Não é ruim, primeiro, boa tarde, Raí, taticamente falando, copiando o programa do Raí, não seria de todo uma má ideia, mas não é característica do Subiodia fazer isso, acredito que ele não faça, uma, que ele gosta muito do Nestor, e essa é uma brecha para ele voltar o Nestor ali, porque se o Ferreirinha não tivesse sido suspenso, ele não ia conseguir fazer isso, não tinha hipótese dele tirar o Ferreirinha, então é uma oportunidade. São dois jogadores que fariam bem a recomposição pelos lados, o Juan tem esse comprometimento tático, força, juventude para fazer isso daí, o que é importante nessa posição, independente do lado que ele jogasse, o André também, mas acho difícil. Para o jogo contra o Atlético, eu não teria colocado o Rato, e surpreendentemente, pelas questões físicas, eu acho que o Rato está um pouco fora de forma, é minha opinião, pelo que eu vejo quando eu vou ao Morumbi nos jogos, ele está um pouco fora de forma, e caixa mesmo, não aguentar, e ele aguentou bem, ele só foi substituído depois dos 80, se eu não me engano, ontem, então ele suportou muito bem o jogo, mas eu não tinha colocado o Rato ontem, e ele colocou e jogou bem, então por isso também eu acho que ele vai dar uma outra oportunidade para o Rato, ele vai dar uma sequência para o Rato, portanto essa formação que você sugeriu, ou que você colocaria, se fosse o Zubeldia, eu sinceramente, Arnaldo, eu acho que... Não vai rolar. Sai da nossa resenha aqui, viu? Eu acho que tem um aspecto importante, né, quando a gente olha para o adversário desse jogo, que é um time que tem uma característica de muita troca de passes, de construir, desde a defesa, e um time de muita força, então acho que nesse sentido o Juan se encaixa nesse jogo, né, como o centroavante, porque ele é um cara que, como diz o Arnaldo bastante, né, essa foi uma das frases que eu aprendi com ele, mastiga o zagueiro, ele mastiga bastante o zagueiro, ele pode fazer isso, né, e o Nestor também daria esse peso maior ali no meio de ser um cara para pressionar, para dividir bola, para duelar pela posse, porque é um jogo que tem muito esse componente, né, do outro lado você tem um time que tem uma questão inegociável, que é ter a bola, de pressionar alto, de gostar de sair jogando desde a defesa, então ter jogadores com essa capacidade de pressão, eu acho que vai fazer muita diferença e vai balizar um pouco a ideia do Zubeldia na montagem do time também, acredito no meu pelo menos. Então, dupla, eu aí na live passada aqui, eu estava com o Renan e com o Iusinho, e era as vésperas de São Paulo e Criciúma, antes das mudanças todas, antes do 4-2-4, e tinham me soprado que talvez fosse o Ferreira para o jogo, eu falei Ferreira, cara, titular, e aí eu revisitei o primeiro jogo do Zubeldia, aquele contra o Barcelona e Guayaquil, que ele foi de André na direita, Luciano, Ferreira e Caleri, 4-2-4. Eu falei, olhando. Sem o Lucas ainda. Sem o Lucas ainda, eu falei, o cara vai para o 4-2-4, e foi. Desta vez, você falou da característica do Bragantino, não seria tanta, para manter o Rato, ele poderia fazer o que o Carpini fez, mas eu acho que o Carpini começou o ano com Rato, Luciano de 10 e Lucas vai de 11, de ponta esquerda, né? Fazendo o que o Ferreira... Porque ele tinha o Nestor também, né? Não tinha o Nestor também, é isso aí. Então, o Carpini começou com Rato, Luciano, Lucas e Caleri na frente. Mas nenhuma vez com o Zubeldia ainda, o Lucas jogou pela esquerda, e o Lucas pela esquerda, lá o lateral direito do Bragantino, o Natan, conhecemos bem. O cara desse, o Lucas vai voltar no Natan, até lá, como o Ferreira estava voltando. Essa questão, a recomposição do Ferreira, foi tão elogiada pelo Zubeldia, é difícil fazer o que o Ferreira estava fazendo, por isso que vocês estão na enquete com assertividade aqui, porque ele estava atacando como poucos e defendendo como poucos. O que eu estava falando para o Renan, Raí, o Zubeldia falou, Ferreira é com balão, sem balão, com balão, sem balão. E ontem ele soltou um céspede, que é gramado, falta céspede aos árbitros, né? Você gostou. O Raí fica no taticamente falando lá, Renan, com as expressões do Zubeldia. Uau!